O TV Folha foi conversar com Henrique Penhalossa, que foi prefeito de Bogotá de 1998 a 2001. Ele é um dos responsáveis pela reabilitação da cidade. A capital ganhou 300 quilômetros de ciclovias, parques, um sistema de ônibus muito mais moderno e rápido e conseguiu junto baixar a criminalidade. A gente deu uma volta com ele pelas ruas de São Paulo. Ele considera que o principal problema é o excesso de carros. Ele acha que São Paulo precisa reduzir o número de carros nas ruas. O que tem que cobrar mais e mais é por o uso do carro. Pode ser peagens, pode ser congestion charge, que é como uma espécie de peagem mais sofisticado. Pode ser cobrar por estacionamento. E que os recursos, com os recursos que se cobram, se subsidie um transporte público cada vez melhor e mais barato. A cidade avançada não é aquela em que ainda os pobres se mobilizam em carro, mas mais bem é aquela em que ainda os ricos se mobilizam em transporte público. Diferentemente do que pensam muitos técnicos, Penhalossa acha que o metrô não é a melhor solução para São Paulo. Todas as vías, especialmente as grandes vías, onde há engarrafamentos, deveriam ter carros exclusivos para o uso. A maneira mais racional de aprovar...